Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado do terceiro trimestre de 2020 da Neoenergia. Divulgou ontem, hoje tem a teleconferência, eu gosto de sempre assistir para justamente poder ter uma compreensão melhor do resultado. Nada de muito inovador. A empresa, para quem não conhece, opera no setor de energia de forma integrada, então geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, todos os quatro pontos principais de energia. Os outros vídeos aqui embaixo são importantes alguns. Se você é novo no canal, se você não tem contato com a Neoenergia ou qualquer coisa do gênero, o vídeo que trata do IPO aprofunda mais em ponto a ponto a operação, acho que vale a pena como primeiro contato com o ativo antes de sair comprando. Se você não tem qualquer relação com o ativo ainda, vale a pena. E o vídeo da Thaesa que está aqui embaixo, sim, da Thaesa, durante o começo do vídeo eu explico como é que funciona a RAP, receita anual permitida. Então, ali, para a parte de transmissão, para ter uma compreensão melhor, especialmente quando eu entro ali nos projetos que estão em desenvolvimento aqui, eu acho que vale a pena também dar uma olhada e levar em consideração aqueles dados ali. O quadro de Covid está aí na tela. Sempre vou colocar o quadro de Covid que tiver a informação para a gente ter uma noção de como é que está o andamento, como a empresa está tocando. Então, vocês podem ver na tela quem quiser pausar. A gente vê uma volta à normalidade da operação, muito positivo o resultado. E após o segundo trimestre de 2020 sendo o pior citado, sendo o pior que a gente teve recentemente, justamente como citado, no primeiro trimestre de 2020, a gente já tinha a expectativa de que fosse o pior. Agora, a gente vê uma confirmação do retorno, tanto da validade da tese quanto de um resultado mais positivo. Então, assim, sem muito para aprofundar, é mais um acompanhamento da tese. A empresa tem ciclo de investimento longo, demora para ter aí uma alteração mais agressiva na forma que ela opera. Então, era muito mais uma questão de acompanhar o retorno de uma normalização da operação. E agora, propriamente, a gente vê isso aí desenvolver de uma forma positiva daqui para frente, que é o esperado. Na tese, novamente alinhada, dois pontos principais, a expansão das operações que continuam acontecendo, já vinham acontecendo antes, mesmo durante o período mais desagradável do Covid, vamos chamar assim. E agora, com a volta da melhoria operacional constante, a gente vai ver isso daqui a pouco. Sempre interessante dar uma olhada na origem do EBITDA, aqui nos nove meses, que é virtualmente idêntico ao de seis meses, mas é sempre bom ter uma noção aí de quanto vende RAID, quanto vende liberalizadas e quanto vende renováveis. Quem quiser, novamente, uma compreensão maior de cada um desses pontos, vale a pena dar uma olhada na análise do IPO, está onde eu entro mais a fundo, do diligence básico da operação, só para a gente, estou quase espirrando aqui, só para a gente poder dar uma olhada ali nas contas, a gente vê que a receita operacional líquida tem um crescimento de 12% year-on-year, verso o mesmo período do ano passado. Despesa operacional, um crescimento de 3% year-on-year, o que indica já um ganho de eficiência, que a gente vê refletido no EBITDA, que cresce 17% year-on-year. A margem vai para 22,69% versus 21,79% no terceiro trimestre de 2019, o que confirma e volta aquele ponto de melhoria operacional consistente, que está na tese de investimento. lucro líquido, tem um crescimento de 36% year-on-year, o que novamente reforça a melhoria operacional, que é aquela volta daquele ponto, segundo ponto da tese, e vai aí a margem para 10,47% versus 8,68% no terceiro trimestre de 2019, o mesmo período do ano passado, sem muito estresse, o resultado bem positivo. A gente vê especialmente considerando que a gente ainda está vivendo Covid, não é como se tivesse passado, não é como se tivesse uma vacina, nem nada, ainda estamos no meio desse embrólio todo. O CAPEX continua forte, o que reforça o ponto de tese de expansão operacional, desculpa, expansão da operação agressiva. Na tela eu boto a base geral, pausar para quem quiser ter um maior entendimento, direcionamento de cada um dos investimentos, está mais ou menos explicado ponto a ponto, para quem quiser dar uma olhada na lateral ali. E é interessante pausar nos projetos, tantos de transmissão, a gente vê que vários deles têm adiantamento, e o CAPEX abaixo do esperado pelo regulador, o que garante para a gente ali um possível bônus frente a isso, à medida que a gente vai energizando esse projeto de transmissão. Os projetos renováveis são bem voltados ao mercado livre, que está super em voga, é justamente o movimento que tem que ser feito na direção de energia renovável e voltado para o mercado livre. Então assim, a gente vê uma continuidade do reportado no segundo trimestre de 2020, como eu digo, ciclo longo de investimento, a gente vai ver isso daqui começar de fato a se efetivar, mais para frente, dois, três trimestres para frente. A alavancagem vem com uma redução, 2,85 vezes quando eu estou falando dívida líquida sobrebítida, isso daí, continuidade de um liability management super bem executado, um gerenciamento daquela dívida. O custo médio cai novamente de 5,3% no terceiro trimestre de 2020, desculpa, no segundo trimestre de 2020, para 4,7% nesse terceiro trimestre de 2020, e o duration tem um aumento marginal ali de 4,4% no período anterior, desculpa, 4,4 anos no período anterior para 4,5 anos nesse período. Os projetos estão financiados sem muita dificuldade, a empresa opera super bem, tem a confiança no mercado financeiro e vale lembrar que o conta Covid lá, para garantir a continuidade das operações das distribuidoras, que foi feita em acordo com o governo, é off balance, não consta como endividamento no balanço. Não vejo a necessidade de passar pelos indicadores de qualidade, aqueles TEC, FEC, disponibilidade, etc., porque está tudo dentro do esperado, não acho que aquilo ali é o ponto a ficar esticando aqui o vídeo. A minha posição está aqui do lado, estou super tranquilo com o investimento, e aí para finalizar, a gente vê uma volta à tese, o crescimento contínuo das operações, super positivo, acho que agrega de uma forma interessante no pedaço do portfólio voltado à energia elétrica, a operação ser integrada é bem interessante aqui nesse caso, já passou ali a parte mais desagradável com relação a distribuidoras, all and all, em geral, bem positivo, no-brainer como investimento, acho que a empresa ainda tem um preço considerável para galgar, o que deve favorecer consideravelmente os portfólios investidos nesse ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, nunca me incomodo de responder direct message, estou sempre lá colaborando ali, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!